Diabo! Diabo! Você chora, chora Bate! Chegou! Amor! Brupa de neve! Ha 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 ha! Por favor Brupa de falar Ah tu ligou? Não entendi você me chamando de amor Me diz aí O que aconteceu? Você rodou, rodou e já se arrependeu Agora me mandou assim do nada Comecei fazendo a sua cara Eu vou fazer uma docinha Que vai chorar agora Fazer uma docinha pra contar a nossa história Eu dou tchau e você chora Eu dou tchau e você chora Fazer uma docinha Fazer uma docinha Fazer uma docinha Eu dou tchau e você chora Fazer uma docinha Eu dou tchau e você chora Eu dou tchau e você chora Fazer uma docinha Participa A criança Os jovens A mãe O pai A cor e a família Participa, é com a gente A criança A criança E a criança A criança A criança